É o seguinte, da mesma forma que existe uma regra para a gente trabalhar quando tem multiplicação de x por x, nós temos uma regra para quando tem divisão de x por x. Essa regra se chama regra do quociente. E ela vai ser usada quando você tem uma divisão de x por x. Ou seja, se eu tiver uma coisa com x dividido por outra coisa que tem x, eu tenho que seguir essa regra aqui. Derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. É outra fórmula. Parece a anterior, mas não é. Professor, tem que decorar. Sim. Mas professor, eu não aguento mais decorar coisa. É, mas é assim. Vai ter que decorar e não adianta chorar. Não adianta. E você vai fazer tanto que vai estar percorrendo suas veias. Percorrendo suas veias. Não tem como você esquecer isso aqui. Eu já fiz tanta derivada que não tem como. Nem que eu quisesse apagar do meu cérebro essa fórmula que eu não consigo. Derivada do primeiro pelo segundo menos o primeiro derivado do segundo sobre o segundo ao quadrado. E vai ser a mesma coisa com você. Certo?